Não jogar fogo na mata. Estas foram as palavras encontradas em um bilhete pendurado na entrada de um lote que estava pegando fogo em Itajubá, no sul de Minas. Este recado foi escrito por Emily, uma menina de 9 anos, que ainda deixou um alerta para a população. Abre aspas. Se jogar, não chora. Tem um monte de bichos nos lugares. Fecha aspas. Emily mora próximo do local que estava incendiado e ficou preocupada com a situação que viu junto dos amigos e familiares. O bilhete chamou a atenção do corpo de bombeiros que enviou militares para o local para combater as chamas nesta quarta-feira. A queimada aconteceu no bairro Estiva, em Itajubá. Em entrevista ao Terra do Mandu, o comandante da operação no local do fogo comentou sobre esse achado muito importante e que traz um grande aprendizado para a população. Uma garota de 9 anos, Emily, que mora nas proximidades, demonstrou grande preocupação para o meio ambiente e os animais que ali dentro pudessem encontrar. A atitude da garota demonstrou, tanto para a guarnição ali empenhada, um esforço que deve ser demonstrado e repassado como forma de multiplicação a todos os envolvidos, população itajubense, bem como a de outros municípios, que a importância da preservação e da não queimada, ela traz benefício a todos da sociedade. A história chamou a atenção dos bombeiros que compararam o ato a uma fábula que conta a história de um beija-flor que se esforça para apagar o incêndio em uma floresta carregando água no bico. A área atingida tem cerca de 800 metros quadrados. Os bombeiros apagaram as chamas após 50 minutos de trabalho e depois agradeceram a menina pela mensagem deixada à população. O período de estiagem está se aproximando, o que aumenta o número de queimadas, principalmente no sul de Minas. Ainda nesta quarta-feira, uma outra área pegou fogo na região. Uma mata foi incendiada em extrema e a fumaça estava tomando conta da principal avenida da cidade e também entrando em residências próximas do local. Ainda não nos encontramos no período de estiagem, que é quando a situação se agrava devido à baixa umidade do ar e da vegetação seca. E mesmo assim já tem ocorrido alguns casos de incêndio de vegetação, como o da data de ontem. O bombeiro militar tem feito algumas ações preventivas, algumas visando conscientizar, e outras como o alerta verde, onde a gente faz a fiscalização dos terrenos com a vegetação alta e, em conjunto com a prefeitura, procuramos fazer contato com os proprietários para que cortem a vegetação desses terrenos e, no período de estiagem, a situação não se agrave tanto. Para apagar o fogo na pastagem em extrema, os bombeiros contaram com a ajuda da Guarda Civil Municipal e de brigadistas florestais do município. Uma área de 50 mil metros quadrados foi queimada. Os militares usaram abafadores, sopradores e também caminhão-pipa para o combate, gastando 6 mil litros de água. O combate se iniciou, primeiramente, com uma guarnição de bombeiro composta por três militares e, verificando a gravidade da situação, foram empenhados mais militares no local, como também foi solicitado apoio à Defesa Civil do município e à Brigada Florestal do município de Extrema. Empresas do município também apoiaram nas operações, fornecendo recursos como alimentação, hidratação e outros equipamentos para apoiar as operações. O combate se encerrou somente no final da tarde. Após debelado as chamas, foi estimado uma área queimada de 50 mil metros quadrados. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros orienta os proprietários de lotes e passos a manter a vegetação baixa, bem como não utilizar fogo para fazer a limpeza, pelo risco de se perder o controle e de agravar a situação, como possivelmente pode ter ocorrido no caso em Lide, na data de ontem. As queimadas são consideradas crime pela Lei 9.605, barra 98, Lei de Crimes Ambientais. Em seu artigo 54, a pena é de reclusão de um a quatro anos e multa. A população pode denunciar as queimadas ilegais para a Polícia Militar através do 190 ou para a Defesa Civil Municipal.